Chamar o Michel mais uma vez, agora é briga de bar, meu filho. Mas o que é isso? Conte pra nós aí. É, Tony, briga em bar, em Alexandre, aqui na cidade de Paranaguá, que terminou também com disparos de arma de fogo. Mais uma vez, boa tarde pra você, Tony, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. A equipe da Polícia Militar, então, Tony, foi acionada para dar atendimento a essa situação. O que chegou até a Polícia Militar era que houve ali em um local, em um estabelecimento comercial, disparos de arma de fogo na frente de um bar lá em Alexandre. O dono do bar foi quem chamou a polícia e relatou aos policiais militares o que havia acontecido. Já passava da meia-noite, ali por meia-noite e trinta, já madrugada, então, dessa segunda-feira. Segundo a testemunha, um rapaz identificado como Elias teria tido uma discussão com outro rapaz identificado como Paulo. Após a discussão, Elias teria ido até o carro de Paulo e efetuado disparo de arma de fogo no pneu dianteiro esquerdo. Diante dos fatos, as equipes da PM realizaram um patrulhamento e localizaram, então, o carro onde estava o suspeito. Ele estava voltando para este bar, voltando ao local onde houve, então, esses disparos de arma de fogo. Na abordagem, os militares viram que o homem apresentava sinais de embriaguez. O rapaz confessou aos militares que teria atirado no carro da vítima e que teria dispensado a arma de fogo utilizada numa linha férrea, ali nas proximidades também do bairro de Alexandra. Os militares foram até o local e localizaram a arma, um revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida, com quatro munições intactas e uma, então, deflagrada. Apesar de ter colaborado com a polícia militar, indicando onde estava, inclusive, a arma de fogo, o suspeito não quis realizar o teste do bafômetro. Ele foi algemado e trazido, aqui, então, para a delegacia de polícia civil na cidade de Paranaguá, onde as medidas cabíveis foram tomadas. Então, o rapaz, que estava embriagado, após uma discussão, pegou uma arma de fogo com numeração suprimida e disparou, no intuito, até mesmo, de deixar essa pessoa assustada, a outra pessoa vítima dessa situação, um disparo de arma de fogo no carro da vítima. Então, Tony, mostrando, mais uma vez, como arma de fogo, mais álcool, mais discussão em bar, não dá certo, né, Tony? Provando, mais uma vez, que é muita arma de fogo, provando, mais uma vez, que o final de semana realmente foi movimentado. E se a numeração está suprimida, está raspada no popular, é que alguma coisa por trás tem. Não é normal um cidadão de bem andar com uma arma com a numeração raspada? É o porquê que ele faria isso, né? Às vezes você quer comprar uma arma e aí você diz, ah, eu vou comprar uma arma clandestina, que daí eu não me incomodo. Vai nessa, você vai ver o pepino que você está entrando, né, Michel? É, Tony, essa questão da arma de fogo com a numeração suprimida, raspada, então, né, como você disse popularmente, mostra que, de fato, não era uma arma legalizada e que esse rapaz estava já usando essa arma aí no intuito de fazer alguma besteira. E, de fato, ele acabou fazendo agora no começo da madrugada dessa segunda-feira. Agora, Tony, aquelas pessoas que querem ter arma de fogo, que tem o registro, que tem a posse dessa arma de fogo, anda com arma realmente ali que tem toda a parte legal provada também, e não arma de fogo com a numeração raspada. Então, acaba provando aí que, de fato, era uma arma clandestina, utilizada aí durante uma briga de bar, sendo que o atirador estava bêbado, de acordo com a polícia militar. Então, imagine só, Tony, toda a complicação, todo o transtorno, né, toda a tragédia até mesmo que poderia ter acontecido nessa situação. Por muita sorte, apenas, podemos assim dizer, um tiro aí no carro dessa pessoa, né, da vítima dessa situação. Mas, com certeza, Tony, com todos os quesitos, com tudo isso, né, todos os detalhes dessa história, com certeza a gente poderia estar contando, agora aqui no Voz do Litoral, uma tragédia lá em Alexandra. Exatamente. Muito obrigado, querido. Vamos tocando o barco por aqui, você veja que arma de fogo é simples. Eu sempre falo, se quer comprar uma arma de fogo clandestina, é na hora. Só que se imagina o tamanho do BO para cima desse camarada. Boletim de ocorrência contra ele. Vocês estão dispostos?